Esse é o minhas escolas dedicadas Uh, 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 deixa o esterneto falar Quando eu mandar, eu caminhar Uh, uh, deixa eu arregaçar Quando eu mandar, eu caminhar Faz aquele andar a caminhada Fala, fala, anda, vai na bala Faz aquele andar a caminhada Fala, fala, anda, vai na bala Fala, fala, anda, vai na bala